Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Nosso Motolink, nosso Raul Matsuyama, se encontra na 151 ADP, na DEAN, ou seja, Delegacia da Mulher, a fim de trazer informações importantes referentes à captura do maníaco sexual estuprador que estava agindo no centro de Nova Friburgo e todos os profissionais, os agentes da Polícia Civil, a doutora Daniele, o Gustavo Baruc e tantos outros fizeram um trabalho de investigação de excelência, colocando fim à sequência de crimes praticados por um maníaco sexual que estava promovendo verdadeiro terror na localidade. Raul Matsuyama. A Nova TV, em exclusivo, acompanhou toda essa situação, desenrolar dessa situação envolvendo a segurança das milhares de mulheres que todos os dias vão a General Osório, rua importantíssima para o município e para toda a região serrana. Colaboramos com as polícias, como sempre o fazemos ao longo dos anos, e aí logramos em participar desse momento tão importante que vai devolver a segurança de muitas mulheres de nosso município e dos municípios vizinhos que vêm à Nova Friburgo. O indivíduo foi identificado por uma adolescente que é uma das vítimas desse maníaco e ele agora está aqui na 151DP, sob a custódia dos agentes aqui da 151DP. Raul Matsuyama, eu sei que você tem um vídeo aí que você vai apresentar ao telespectador da Nova TV a fim de explicar ao telespectador demonstrando como que era a ação desse maníaco sexual. Agora o elemento entra em uma clínica porque havia percebido a aproximação de uma viatura da polícia militar. Ele dá um tempo dentro dessa clínica ligada à saúde, a espera é que a viatura passe. Dentro dessa viatura, que também mostraremos imagens, está a mãe de uma das vítimas desse maníaco sexual. Ele agora sai de dentro da clínica, deixa o interior da clínica, imagens da viatura da polícia. Dentro dessa viatura está a mãe da jovem que foi molestada por esse indivíduo e ele calmamente sai de dentro da clínica e ao chegar na calçada finge estar conversando com um transeunte, um transeunte que não é de sua ligação. E aí percebendo que a viatura já está a uma distância segura, ele se põe no sentido contrário, fugindo dos nossos policiais. As imagens dele conversando com um transeunte, aleatoriamente ele escolheu esse transeunte para disfarçar a sua atitude criminosa e está segurando uma sacola. As informações são que ele carregava uma mochila e a partir do momento que ele abordava as mulheres, ele mudava a sua roupa, colocava um boné e guardava essa mochila dentro dessa sacola. Então um indivíduo realmente doente, uma pessoa que estava realmente assustando a todas as mulheres que diariamente vinham a General Zora. Então informações do nosso Motolink, preste bem atenção telespectador, como que esse maníaco agia no centro de Nova Friburgo. Primeiramente ele vê a viatura passando, imediatamente fica escondido no interior de uma clínica médica. A polícia aí ó, viatura e ele está lá dentro da clínica, escondido lá disfarçando, como se estivesse querendo comprar alguma coisa. Ele espera então a viatura ir embora. Daqui a pouco ele vai aparecer no vídeo. Vamos acompanhar. Passa o transeunte, aí ele está ó, finge que deve pedir informação a alguém ó, coça a cabeça, está com uma bolsa, como disse Raul Makusuyama. Aí ó, esse é o maníaco, o tarado que via agindo no centro de Nova Friburgo. E lembramos que a viatura em seu interior estava a mãe da menor, que foi vítima desse maníaco. Estava procurando, procurando, circulando, circulando, a fim de tentar encontrá-lo. E a pergunta já vem rápida, Raul Makusuyama. A Sirlene, do centro, pergunta, Raul Makusuyama, como é que a polícia conseguiu capturá-lo. Bom, cara, telespectadora, a polícia estava fazendo várias investigações, ouvindo pessoas, observando imagens de câmeras que existem na General Osório. E a partir dessa ação, eles conseguiram encontrar algumas vítimas, como é o caso dessa jovem, né, que foi em primeiro momento amparada por policiais militares do 11º Batalhão. Chegaram a essa vítima e aí foi possível desenrolar todos os fatos e chegar a esse maníaco que está preso hoje aqui na 151DP. Raul Makusuyama, as informações que chegaram à emissora, e você confirma, esse indivíduo é morador do bairro do Cardinó? Sim, do Cardinó. Então ele saía do Cardinó, do distrito de Campo do Coelho, para aterrorizar as mulheres no centro de Nova Friborque. Sim, Marconi, as informações que colhia é que ele, no Cardinó, era tido como uma pessoa normal, tranquila, trabalhava todos os dias. E enquanto vinha periodicamente à cidade, ao centro da cidade, ele passou a frequentar a General Osório e passou também a gerar todo esse pânico em relação às mulheres, né, porque fazia gestos obscenos, colocava as suas partes íntimas à exposição das jovens, ali próximo à FONF, né, a subida do teleférico, enfim, diferentes pontos daqui da General Osório. Esse indivíduo tentava segurar as mulheres, existia preocupação porque existem alguns terrenos baldios. Então, graças ao trabalho da 151DP, dessa equipe recém-chegada ao município de Nova Friburgo, mostrando muito empenho em solucionar esse caso e devolver a paz a todas as mulheres, não só do centro da cidade, mas de outras localidades, porque General Osório recebe pessoas de diferentes pontos do município e da cidade vizinha. Raul, daqui a pouco a gente vai ouvir a doutora Daniela e essa fantástica delegada competente chegou ao município de Nova Friburgo de forma muito rápida, junto com a sua equipe de primeira, desvendar e capturar esse baneco que aterrorizava as mulheres no centro de Nova Friburgo, principalmente na rua General Osório, não só mulheres, mas também adolescentes. Raul Maxuema, a doutora Daniela fez um pedido à comunidade, à sociedade. Eu queria que você falasse primeiramente a respeito desse pedido da delegada e depois vamos ouvi-la. Firmativo Marconi, na verdade é o mesmo pedido que a Nova TV fez em uma matéria recente relacionada a esse caso, que as pessoas buscassem a 151DP para que juntos pudessem tirar esse indivíduo das ruas, ou seja, as pessoas que supostamente foram vítimas ou que foram vítimas ou que se sentiram ameaçadas por esse indivíduo, que fossem a 151DP. Em primeiro momento, a Nova TV, apoiando a delegacia, não divulgou a imagem do indivíduo para não atrapalhar todo o desenrolar do caso, mas fez uma matéria e mostrou a forma que o indivíduo operava e o local onde ele abordava as pessoas, isso na General Osório, em duas ruas especificamente da General Osório. E agora ela refaz esse pedido, o indivíduo está preso, está atrás das grades e as mulheres que foram vítimas, que tiveram momentos de terror com ele, devem e precisam ir a 151DP para fazer o reconhecimento, fazendo assim com que ele fique um bom tempo atrás das grades. Então esse é o pedido que a doutora Daniele, mais uma vez, faz através da Nova TV Canal 14, a todas as mulheres, as jovens que supostamente se sentiram ameaçadas por esse indivíduo. Vamos então ouvir a delegada, a doutora Daniele. Eu assumi a delegacia de mulheres aqui de Nova TV, recentemente, e hoje estou vindo aqui a público para falar que nós conseguimos prender um vulgo tarado que estava sediando vários estudantes, tanto setundaristas quanto universitários, ali nas imediações da General Osório, da Faculdade de Odonto da UF. E eu queria virar, meu objetivo maior de estar aqui é conclamar essas mulheres, essas adolescentes que foram vítimas dessa pessoa, a comparecerem aqui na Delegacia de Mulheres, na DEAM de Nova Friburgo, para denunciar. Ele já está preso, foi reconhecido no inquérito por um adolescente, por tentativa de estupro, mas quanto mais pessoas, mais vítimas comparecerem e denunciarem, reconhecerem essa pessoa, mais importante para fortalecer nosso trabalho, nosso trabalho de proteção das mulheres, proteção das adolescentes, e tirar esse criminoso das ruas pelo maior tempo possível. Por favor, compareçam, não se intimidem, ele já está preso, graças a vocês, ao comparecimento de vocês, que vai determinar quão tempo maior ele vai ficar preso ou não. Por favor, compareçam. Sim, essas imagens foram feitas nos locais de crime, ele tentando fugir, numa delas até uma viatura da PM esteve no local, a menor acompanhada já da sua mãe, estava nessa viatura da PM, ele buscou refúgio dentro da clínica radiológica, mas ele está identificado não só nas imagens, como pessoalmente, como por fotografia, foi identificado por duas universitárias da UF, e a gente sabe de denúncias informais que existem muitas, muitas, muitas outras mulheres que foram vítimas desse criminoso. Por favor, compareçam. Agora o nosso motolique, nosso Raul Matsuyama, ele madrugou, e ele vai trazer informações a respeito da transferência para o Rio de Janeiro do maníaco sexual, que aterrorizava as mulheres no centro de Nova Friburgo. O filmativo Marconi, caros telespectadores e internautas, essas imagens foram feitas na madrugada de hoje, por volta das 5 horas da manhã, essa é a viatura que está levando o maníaco, que atacava ali na General Zora e em outros pontos do centro da cidade, jovens e também já mulheres adultas. Ele está sendo transferido para um presídio da capital, e junto com esse maníaco também existem outros quatro indivíduos, uma mulher também, jovem e mulher, que estava ligada à traficância. Então, belíssimo o trabalho da 151DP retirando esse indivíduo. Lembramos que é importante que você que foi vítima desse indivíduo deve e precisa ir a 151DP, todo o seu depoimento será mantido sob sigilo, e o objetivo maior é preservar esse indivíduo atrás das grades por um tempo suficiente para que tenhamos paz e tranquilidade na cidade, e que ele pague pelos crimes que cometeu. Nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é 999-090701, nosso portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br. E a gente parabeniza o nosso Raul Matsuyama por seu excelente trabalho, acompanhou todo o desenvolvimento, desenrolar essa investigação dos policiais, da equipe da 151DP, da DEAN, até a captura desse maníaco sexual. Mais uma vez, parabéns, Raul Matsuyama, pela belíssima reportagem, dando assim tranquilidade às mulheres friburguenses. Nova TV, nossa força, nossa voz é a TV mais popular de Nova Friburgo. Nova TV, nossa força, nossa voz é a TV mais popular de Nova Friburgo.